Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, cá estamos aqui galera com mais uma textura galuda pra vocês e com o meu modelo aqui no vídeo eu tenho Tadinho E Tadinho, se a galera gosta de texturas e quer mais texturas no canal, o que eles tem que fazer? Mano, dá aquele tapão galudo no gostei, deixar o dedão azul aí mano, isso aí pra ter mais vídeo, comentar aí embaixo umas texturas da hora aí pro Popó trazer né meu amigo É mano, você é louco, Tadinho agora fica aqui no centro aqui Tô aqui no centro Agora mostra pra gente as espadas Tadinho vai, fala qual que é Mano, eu vou começar pela espada de Takundo aqui ó Caraca mano, defende, defende a espada Defendendo, defendendo, ó Caraca, olha isso mano Droga pra nós ela Defesa do ninja aqui ó Naruto mano Vamos ver aqui Vamos Naruto aqui, vem cá, deixa eu ver ó De pedrona, de pedrona é um porrete Deixa eu ver Caraca mano, você é louco ficar parado Tadinho Tá bom, vou contar a tática dessa parada aqui ó Já tem uma cobra em volta porque aí já pega veneno, já pega poison no cara Cê é louco mano, mas não pega não Vai, a próxima Deixa eu ver aqui ó, a próxima a gente tá rana de pedra Mano, agora é samurai champô Caraca mano Já viu aquele filme do gordo ninja lá, que eu esqueci que é o nome O ninja da pesada aí ó O ninja da pesada aí ó Aí eu aqui ó Olha o coge fofo aí galera Vai, passa a próxima O ninja da pesada Passa pra próxima, deixa eu ver aqui A próxima é a de orão, a de orão é bonita ó Nossa mano Parece a espada do rei mano Tadinho, você tem que ficar paradinho tá? Tá bom, tô paradinho Olha a certinha assim, reto Não parece o Empire State? Aham Vai pra próxima Todd Vai pra próxima, vou pra próxima meu amigo Então aqui é diamante, que a diamante se mexe o cara Caraca, ela tem movimento velho Sim ó ó Deixa eu pegar aqui Olha lá galera Ó Tá mexendo, mexendo, mexendo E galera, essas daqui são as espadas de uma fusão de textura que o Mano Pó fez Elas vão tá pra download aqui na descrição, galera É bacana vocês fazerem que nem eu Primeiro as espadas Depois a Forgotem, que ela tem uns sons diferentes Galudos Depois eu uso a Ace Default, tá certo galera? Então Tadinho Eita Deixa eu tirar a chuva Eita Tira a chuva Aí, tirei Vamos aqui pro celeiro Vai, adentra Ó, você fez um furo no chão Não fui eu não, eu tô com a espada na mão como é que eu fui o chão É, sei Rapazes que no celeiro tá rolando uns barulho macabro, velho Ó o barulho Caraca, mano Que que é isso? É terror, velho É terror Eu não gosto disso não Posso ir embora Você é louco, vamos sair daqui Galera Essa textura aqui, ela é bacana pra você que faz mapas de terror Pra vocês terem ideia Ó, aqui ó, ó Esse daqui é lápis lazuli Ó lá, ó Fica manchadinho Esse daqui é o bloco de diamante Esse daqui é o bloco de ouro E esse daqui é o bloco de ferro Depois nós temos a redstone Eita E esse daqui é o bloco de carvão Que que falou? Você falou Tadinho? Eu, eu falei que que é aqui ó, manchadinho de sangue É sangue fi, vai tirando Agora, fica assim galera, quer ver ó Olha só que bacana Deixa eu pegar aqui É, agora a gente foi pra cá É, ué Agora eu vim pra cá aqui ó Galudo, tem um creeper ali Tô aqui, cuidado Chegando, chegando É tipo assim galera ó, ó Você colocar aqui ali ó ó ó Fica o bagulho do sangue aqui ó Não, bacana Parece que, parece que ele morreu aqui Eita, eita Aqui ó Eita, que barulho é esse, velho? Parece um pterodátil Peraí Eita, cozer Cê é louco, véi Tu ouviu? Aham Ô, cê é louco, bateu um som de terror, velho Olha o painel de físico Fica quieto Deixa eu aumentar o som Olha isso Cê é louco, todinho Eu até baixei aqui, mano Não, véi Cê é louco Tenho medo disso aí, velho Tinha saído por fora E galera, aqui nós temos a plantação Ó, eita Quebrei o bagulho aqui Isso daqui é abóbora É um bloco preto Vai saber porque, né É, acho que é pra fazer um... Nossa, olha essa gangorra aqui, todinho Vai gangorra ali, vai Gangorra não, tá maluco Ô, ô Eu matei um creeper Fez mal barulhão, véi Sério? Coloca um creeper aí Creeper Aqui, achei Ó, deixa eu ver isso aí Nossa! Deixa eu ver se eu mata um bicho Mata a Lula Não, nada Pega o zumbi Zumbi Pegou aí? Peguei Caraca, esse zumbi Cê é louco, mano Cê é louco Nossa Cê é louco Galera, e aqui nós temos as madeiras dessa textura Como vocês podem ver Mas o interessante é vocês baixarem essa textura Ou fazer aquelas televisão fora de ar Cê é louco, mano É Mas o interessante é você baixar a textura e colocar no seu minecraft E falar pra gente o que que você achou, tá ligado? E todinho, vem pra cá Olha só que legal Um, no três a gente vai Um, dois, três Ai meu Deus, ai meu Deus Caraca Galera, essa daqui é a nossa simulação de nether Como vocês podem ver, ele não é bem um nether, né? Ele tem, ele tem algum objetivo Ele é assim, não sei porquê Mano, que da hora esses blocos do nether Parece, sei lá, velho Uma construção Parece um prédio, velho Né, mano? Muito louco Então galera, a textura está aqui embaixo Para download na descrição O canal do Toddinho também está aqui na descrição Junto com o canal de todos os galutos Vai lá, se inscreve no canal deles Então é isso, Toddinho Um forte abraço Obrigado por ter vindo aqui Falou Falou Falou